Vamos lá para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nesta manhã nós estamos aqui na Unimed Medicina Preventiva, um espaço maravilhoso num dia lindo, justamente para conversar sobre a voz. Hoje a pauta é com a doutora Maria Fernanda Flórida, vamos falar sobre o Dia Mundial da Voz. Maria Fernanda, bom dia, que dia bonito, né? Um dia muito bom e é um dia geralmente que a gente logo de manhã já canta, né? Para ter um dia agradável, não é verdade? Tudo bem? Hoje, tudo bem, né? Obrigada. Bom dia. Bom dia, tudo jóia. Vamos falar sobre o Dia Mundial da Voz, né? Comemoramos, por que a gente precisa comemorar, por que existe o Dia Mundial da Voz? O Dia Mundial da Voz, ele existe para nos alertar e falar sobre os cuidados e a saúde vocal. A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, junto com alguns conselhos regionais de fonoaudiologia, eles fazem todo ano a campanha da voz, né? O Campanha Amigos da Voz, que junto com algumas celebridades, nos alertam e nos falam sobre os cuidados vocais, né? Para a gente ter esse conhecimento sobre a saúde vocal. E o tema desse ano, né? Da campanha da voz, qual é? O tema desse ano é Sua Voz Importa. Esse ano, esse tema, Sua Voz Importa, ela considera a voz como uma inclusão social, os direitos, então a voz não só como uma questão sonora, nem não o aspecto sonoro da voz, mas como uma representatividade na sociedade. Doutora Maria Fernanda, a gente sabe que a voz é essencial para a comunicação, né? A gente sabe que as pessoas também se comunicam, né? Quando não tem a voz, mas a voz tem que ser muito bem cuidada, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, é normal algumas mudanças da voz? A gente, falando um pouco do adolescente ou do idoso, né? Que vai mudando a voz, esse tipo de mudança é normal? Sim, é normal apenas esse tipo de mudança, quando a voz amadurece de uma voz infantil para uma voz adulta e com o envelhecimento. Então, apenas essas mudanças são normais, quando se trata do desenvolvimento, né? Do crescimento e do amadurecimento ou envelhecimento. O que não é normal, Neto, são as alterações como as rouquidões, o cansaço ao falar, a perda da voz, né? Essas afonias, né? Perder a voz, essas alterações não são normais. Isso sim são indicativos de algum problema vocal. Agora, para a gente entender um pouquinho, né? Que há todo um complexo que faz parte da voz, né? A respiração faz parte da voz, as cordas vocais é essencial. A nossa caixa, né? A nossa boca também faz parte. Ou seja, há todo um trato para você ter uma voz adequada e o cuidado. Não é somente a questão do som, mas é também o ar que entra, o cuidado com a boca. Tem tudo isso que tem que levar em consideração. Exatamente. A nossa voz, ela é produzida no tubo, na laringe, que é o tubo que fica aqui na nossa garganta. Então, nós respiramos. Quando o ar passa por esse tubo, tem as pregas vocais lá, que são as dobras, né? Orgânica que tem lá na nossa laringe. Essas pregas vocais, elas vibram conforme o ar passa, né? E na nossa boca, os lábios, a língua, elas formam os sons e as palavras. Quem comanda tudo isso é o nosso cérebro, que manda as informações de como queremos falar, do que queremos falar, né? E as alterações que acometem essa qualidade do som, né? A rouquidão, a perda da voz, interferem na nossa comunicação, né? Agora, para a gente entender também, doutora, a questão dos alimentos, né? É muito comum, né? A pessoa, ela se altera, por exemplo, a bebida alcoólica, acaba alterando, ela vai falar mais alto, ela vai estar forçando também aí as suas cordas vocais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o alimento, o quanto ele influencia também na nossa fala. Sim, sim. Então, assim, os alimentos, eles não têm ação direta na nossa voz, porque os alimentos, eles não têm passagem direta nas pregas vocais, né? Eles fazem ação indireta, então, assim. Mas o álcool, ele é um alimento irritativo. O fumo, sim, o cigarro e a fumaça, eles são irritativos e podem ser mais prejudiciais, né? Alimentos, né? Assim, como a maçã, né? Que todo mundo fala, a maçã faz bem para a voz, né? Sim, ela faz bem para a voz, mas não diretamente. Indiretamente, porque esses alimentos, eles auxiliam a mastigação, que trabalha a nossa caixa de ressonância, a boca, a abertura bucal, articulando melhor os sons. Alimentos como mel e própolis, eles têm as substâncias lubrificantes, anti-inflamatórias, mas são alimentos que agem indiretamente na voz. Para as crianças, né? É muito comum, né? As crianças gritarem. Faz parte, né? Do mundo das crianças, das gritarem. Isso pode prejudicar? Tem que tomar cuidado com isso, doutora? Sim. O grito é um mau uso da voz, né? É um abuso da voz. Então, assim, todo mau uso e abuso pode ser prejudicial e pode trazer problemas vocais, né? A rouquidão, as falhas, a afonia, né? As crianças, é comum a gente ver gritar. Então, após, assim, um abuso, pode acontecer uma rouquidão. Mas se essa rouquidão permanecer por mais de 15 dias, deve-se procurar uma avaliação. Perfeito. Perfeito. Falando um pouquinho do diagnóstico, né? Quando é preocupante, né? Como é que eu consigo identificar? Quer dizer, no som a gente já percebe que se a pessoa está com a rouquidão, né? Às vezes eu vou falar na parte da manhã é mais complicado, um pouco mais rouco. Mas quando eu começo, eu tenho que me preocupar, doutor. Os problemas, como a rouquidão, o cansaço, as falhas vocais, após um abuso vocal, se permanecer por mais de 15 dias, é necessário fazer uma avaliação médica, né? Assim, porque problemas que perduram, né? Ou que vão, desaparecem e depois voltam. Que vai e volta. Doutora, para os profissionais que usam bastante a voz, o que é adequado para não adoecer as cordas, não ter problema com a voz ao longo aí do trabalho que é desenvolvido? Entre eles, nós temos os professores, por exemplo, né? Que dão uma carga horária muito grande, usando bastante a voz. E por vezes, a voz, ela luta com o barulho, né? Salas de aula com muita conversa, muito barulho, a professora tem que subir o tom de voz e aí já está colocando em risco. Como é que faz para prevenir o problema com as cordas vocais? Exatamente, né? Os profissionais que usam a voz para o trabalho, né? Ela tem a voz como seu instrumento. Então, eles precisam, às vezes, de mais cuidado e mais atenção. O importante para eles é conhecer a voz, ter esse autoconhecimento da capacidade vocal para que eles possam usar a voz sem abusar, sem fazer uma use, sem fazer um abuso vocal. Os casos, como assim, os professores que, às vezes, têm que falar mais alto para dar conta porque, às vezes, a classe é ruidosa, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, fazendo a competição sonora, é um abuso vocal, né? Então, assim, o que é importante é que, às vezes, eles conheçam algumas técnicas, alguns exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal. Esses exercícios, eles proporcionam uma harmonia, uma adequação da musculatura, da laringe, do pescoço, para que eles possam usar a voz sem abusar, sem cometer um mau uso da voz. Agora, doutora, no caso, vamos falar um pouquinho dos casos extremos, né? Por exemplo, a pessoa, ela não teve esse cuidado, ela não teve essa sensibilidade, às vezes, nem percebeu que, de fato, ela está com um problema. E aí, acaba acarretando coisas piores, né? Como é o caso do calo, o calo vocal, ou é obrigado a ter uma intervenção, uma operação. Como é que a gente chega nesses extremos? E quais são os tratamentos aí para recuperar a voz? Então, as alterações, né, elas têm, quando a alteração de voz, a roquidão, essa voz fraca, alguma coisa está acontecendo e perdurando, como eu já havia falado, é importante que faça a avaliação médica. Então, o otorrinolaringologista é o médico que faz essa investigação, que faz o exame apropriado para investigar as estruturas da laringe, como é que está. E o fonaudiólogo é o profissional que conhece a qualidade da voz, que vê como é que essa voz está sendo feita e produzida. Então, nesses casos, é importante que exista a avaliação médica e o tratamento fonaudiológico. Olha, estamos conversando aqui com a doutora Maria Fernanda, fonaudióloga da Unimed Medicina Preventiva. A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta aqui, vamos falar sobre a fala das crianças, né? A pergunta que eu já deixo aqui para a doutora é, é normal o retardo na fala das crianças? Qual que é a idade que a criança começa a emitir o som? A gente vai falar sobre isso depois do intervalo, não sai daí, a gente volta já. Transformação digital é o futuro acontecendo agora. Inovações aproximam também os corações. A Unimed Piracicaba traduz tecnologia em mais saúde. Na palma da mão, teleatendimento humanizado, com o cuidado e o carinho que você e sua família merecem. Unimed Piracicaba abraça todos os momentos da sua vida. De volta com o programa Piracicaba agora, estamos no quadro saúde agora, oferecimento da Unimed Piracicaba, hoje conversando com a doutora Maria Fernanda Flórida, fonaudióloga da Unimed Medicina Preventiva. Estamos falando do dia mundial da voz. Quando a gente fala em voz, a gente acaba lembrando do profissional que usa a voz. E a gente não lembra que todos nós temos que usar a voz, né? Doutora, falando um pouquinho sobre isso, o que chama atenção também, e às vezes é preocupante, são as mães, né? Que percebem que o filho ou a filha está demorando para falar. Fala alguma voz, não fala a palavra, a palavra inteira. Quais são os cuidados com as crianças e a atenção da mãe, né? Nessa preocupação da criança não estar falando a palavra, mas está emitindo algum som. Isso, então, lembrando que a voz, né? Ela é a comunicação da voz da nossa linguagem falada, né? Então, assim, a voz, ela é diferente da fala, né? A fala é a linguagem que a gente usa para se comunicar. E a voz é o instrumento da fala. As crianças, elas têm um desenvolvimento, né? De linguagem que acontece desde o nascimento até os 5 anos de idade. Então, nesse tempo, né, quando a criança completa os 5 anos, a gente espera que todos os sons da fala já estejam aprendidos e que ela já faça uso para se comunicar, né? Então, é um processo que vai desde o nascimento até os 5 anos. É interessante uma visita na fonoaudióloga com a criança para perceber, para fazer uma leitura dessa voz que é diretamente ligada ao instrumento da comunicação da fala? Então, a criança, existem alguns marcos que ela vai alcançando nesse desenvolvimento de fala. Então, algumas fases da vida, a gente espera que a criança já adquira alguns sons e algumas palavras. Então, assim, os pediatras geralmente estão atentos, então, na consulta com o pediatra, a mãe tira dúvida e, se for necessário, realizar uma avaliação fonaudiológica, né? Para ver se a criança já alcançou a aquisição dos sons e a fala está adequada para aquela idade. Perfeito. Dia Mundial da Voz e a gente traz, então, essa possibilidade de conversarmos aqui com os profissionais que usam a voz, né? Qual seria o conselho aí para a gente ter uma voz adequada, né? Ao longo da vida, né? Desde a sua juventude até a sua melhor idade. Quais são os cuidados que nós temos que ter com a voz? O primeiro cuidado é evitar fazer força para falar, né? Então, evitar o mau uso e o abuso vocal. O outro cuidado é se hidratar constantemente, né? Então, a água, ela atua indiretamente, mas ela é importante para os nossos tecidos, para todo o corpo. Então, fazer o beber a água. Importante também limitar o álcool, parar o tabagismo, se for o caso, procurar alguns programas para que consiga evitar o tabagismo. Remédios caseiros, assim, não são os que geralmente melhoram a voz. Então, realmente, se a voz estiver ruim, procurar um médico ou um fonoaudiólogo. Então, quando a pessoa estiver sem voz, também evitar fazer o esforço e abusar. Procurar articular bem os sons das palavras, falando, abrindo bem a boca, né? Articulando bem os sons. Isso já são os cuidados essenciais para o dia a dia, para evitar o abuso. Doutora, nós tivemos aí dois anos de pandemia, né? E com isso, são várias consequências, né? E claro que, provavelmente, nós temos também uma consequência na questão da voz. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E já falando também que, durante a pandemia, a Unimed não deixou de atender seus pacientes, né? Queria que se você falasse, pontuasse isso também. Isso, exatamente. Durante esse tempo de pandemia, nós aqui da Unimed Preventiva mantivemos os atendimentos dos beneficiários. Então, assim, mesmo quando foi necessário ter o distanciamento, esses atendimentos eram feitos pela plataforma, de forma virtual. Na medida do possível, nós fomos atendendo para que esses beneficiários não deixassem de continuar os seus atendimentos. E no caso da pandemia, houve uma consequência, né? A pandemia deixou uma consequência, no caso, para a atuação do profissional da fonoideologia com esses pacientes? Olha, a pandemia, nós percebemos aqui pelas nossas demandas, pelos nossos atendimentos, que a pandemia trouxe uma consequência, talvez, no desenvolvimento da fala das crianças. Elas foram privadas da socialização, elas foram, às vezes, muitas vezes, privadas da observação da fala, né? Assim, elas viram as pessoas falando de máscaras. Então, assim, esse desenvolvimento da fala foi afetado, sim. Nós vemos muitas crianças que tiveram um prejuízo nesse desenvolvimento de fala, devido à pandemia e devido à restrição social. Doutora, então, até para quem nos assiste, né? Quando, de fato, eu tenho que procurar a profissional, o profissional da fonoideologia? A fonoideologia, ela trata de... ela é bem ampla, né? Ela trata de vários aspectos. Mas é importante a gente, então, pensar nesse caso da voz, quando há algum problema de voz, algum problema na comunicação, na linguagem oral, né? Então, sempre é importante procurar esses profissionais para avaliar e tirar suas dúvidas, né? Antes que se instale algum problema, para que a gente possa ter um trabalho preventivo. Perfeito, perfeito. Lembrando que a medicina preventiva aqui da Unimed está à disposição também. Você pode entrar em contato, são inúmeros profissionais, para ter justamente aí, né? A orientação adequada. Doutora, muito obrigado pela sua participação e vamos cuidar da voz, né? Que é essencial para todos nós. Exatamente, né? Vamos cuidar da nossa voz, nos atentar, evitar os abusos e o mau uso da voz, para que a gente se comunique bem, as pessoas nos entendam e que nós sejamos entendidos também. Saúde agora, oferecimento Unimed. Piracicaba sempre um profissional, um profissional, trazendo a informação necessária para a nossa saúde. Um abraço a toda a equipe da Unimed.